Está chegando o dia da reinauguração do Hotel Rolândia. Eu só espero que quando chegar esse dia não precisam me chamar lá na frente e nem me dar a palavra, não. Eu só quero que alguém da prefeitura e do setor de cultura lembre a história da reconstrução do marco zero da nossa história, o Hotel Rolândia. Eu quero que alguém lembre que há 11 anos atrás o Hotel Rolândia estava sendo desmanchado, não, ia ser desmanchado. Eu procurei várias autoridades de Rolândia, pessoal de Lions, Rotary, maçonaria, professores de história, vereadores, políticos. Eu procurei todo mundo para que a gente fizesse alguma coisa para resgatar as madeiras do hotel. E eu não encontrei ninguém que me desse apoio. Foi aí que eu, de noite, sabendo que no outro dia já seria tarde, foi aí que eu, de noite, trabalhei e bati, como advogado que sou, bati, redigi uma ação popular. E, de manhã cedo, corri lá no fórum e falei com o juiz pedindo uma liminar. Graças a Deus que a Sabine Guizem, ela era vice-prefeita e estava exercendo o cargo de prefeita naquele dia. Ainda bem que foi por Deus que a Sabine Guizem estava na prefeitura. O prefeito da época, Johnny Leman, já tinha dito que não iria gastar um centavo para comprar madeiras velhas. Mas a Sabine Guizem teve consciência da importância do marco zero da nossa história e, através de uma sugestão minha, ela revogou o decreto, revogou para o decreto a autorização de demolição do hotel. A prefeitura já havia dado autorização para demolição. Aí a Sabine baixou um decreto e revogou essa autorização e notificou os proprietários que a prefeitura estava interessada em adquirir as madeiras para reconstruir em outro local. E acabou dando certo, a prefeitura negociou com os proprietários antigos do hotel e comprou as madeiras. Então, eu quero que todas as autoridades de Rolândia, não é que eu quero me gavar, não. Eu quero que se dê valor para quem tem. Porque eu não vou aceitar, o meu estômago não vai aceitar que apareça alguém ali e diga que lutou pelo hotel Rolândia. Não. Foi eu e o Rodrigo Stutz que fizemos a denúncia através de vídeos. E depois, eu que entrei com a ação e a Sabine Guizem, que revogou a autorização da demolição, até que comprasse as madeiras. Então, eu falo assim porque aqui em Rolândia, pessoas que se preocupam com a história são pouquíssimas. Dá para contar nos dedos de uma mão e olha lá, vai sobrar dedo. São pouquíssimas pessoas que se preocupam de resgatar a história, documentar a história. Eu, não querendo me gavar, além de fazer esse trabalho de resgate, de coletar depoimentos, entrevistas com vídeo e por escrito, e fotos, documentos, eu fui mais além. Sozinho, sozinho e mais ninguém, entrei com a ação popular e falei, gente, vocês estão ficando loucos? O hotel está aí, vai ser desmanchado, mas nós podemos, no mínimo, comprarmos a madeiras e reconstruir em outro local. E foi o que foi feito, ideia minha, acatada pela prefeita em exercício na época, Sabine Gisen. Eu estou publicando esse vídeo aqui no YouTube e vai para minhas redes sociais. Eu espero que as autoridades de Rolândia, que nunca se preocuparam com a história, quando for reinaugurar o Hotel Holândia, não me chame lá na frente, não, nem eu e nem a Sabine, não precisa chamar, e nem o Rodrigo Stutz, que foi comigo lá documentar, não, não precisa chamar nós três lá na frente. Mas eu quero que alguém diga, escreva, fale, que graças a esse nosso trabalho é que o marco zero está preservado para toda a história. Agora, é claro, precisamos cuidar dele, porque algum vândalo ainda poderá querer sabotar. Então, tem que cuidar. Certo? Todo patrimônio público tem que ser cuidado. E esse é o patrimônio público, é o marco zero da nossa história. A partir dessa nossa iniciativa, e depois quem começou essa obra foi o Francisconi, terminado agora pelo Ailton Maestro. Então, através dessa nossa iniciativa, os professores de história de Holândia poderão levar os alunos lá e contar a história de Eugênio Vitor Larionoff, da Companhia de Terras, e contar também a minha história. É uma história muito simplesinha, mas está lá, fiz parte também. conheci o Eugênio Vitor Larionoff, tive o prazer de conversar com ele, estar com ele, naqueles anos de 80, quando ele veio aqui para receber até uma homenagem apresentada por mim e pelo Nicolau Schauf, na Câmara Municipal. Da mesma forma que o Egito tem as pirâmides, Holândia tem o Hotel Holândia. Muito obrigado, um bom dia, uma boa semana. e até a próxima semana.